Você aceita a Letícia como sua única religião de Sousa? Sim, mais uma vez. Sabe a Loura? Letícia, olha o verão. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Você aceita a Letícia como sua única religião de Sousa? Sim. Graças a Deus, chegamos ao nosso grande dia. Eu só queria agradecer, porque Deus é tão maravilhoso, pois eu não posso te dizer como você é linda, como você é maravilhosa e como você é inteligente. Eu não posso te dizer, que o seu jeito que muda e cativa a luz da sua volta. Atenciosa, gentil, cuidadosa e sem ser uma palavra de alma para cuidar. Sem ação de amor, te desejou, honesta, sincera, de bom coração. Eu te amo. Bom, eu estou muito ansiosa por este momento e calma aí que eu estou chegando. Te amo. Eu estou muito ansiosa por este momento e calma aí que eu estou chegando. Eu estou muito ansiosa por este momento e calma aí que eu estou chegando. Eu estou muito ansiosa por este momento e calma aí que eu estou chegando. Eu estou muito ansiosa por este momento e calma aí que eu estou chegando. Eu estou muito ansiosa por este momento e calma aí que eu estou chegando. Eu estou muito ansiosa por este momento e calma aí que eu estou chegando. Eu estou muito ansiosa por este momento.